Agora, Giovana Tominaga, dá uma dica do que você faz fora daqui, uma dica assim, do que que tem a... É, o que que tem a... dá uma dica dessa profissão que você exerce fora daqui, mas não entrega. Tá, ai difícil. Para o pessoal de casa tentar entender e para o pessoal também que tá aqui no palco. Vamos ver se alguém adivinha. Tem a ver com um momento muito especial na vida das pessoas. Um momento especial na vida das pessoas. Eu quero saber, Giovana, vamos relembrar um pouquinho dos seus melhores momentos no Dance em Brasil? Vamos, ai que delícia. Como foi a sua final no Dance em Brasil, a emoção que foi? Foi emocionante. Roda aí, diretora. Olha isso, gente. Olha essa mulher como ela tava linda. É a valsa. Foi a primeira dança da noite, a gente fez três nesse dia, na final. O vestido era lindo, tava maravilhoso. Olha isso. Eu arrepiei. Isso que eu assisti na hora. Ai, vou chorar. É a equipe de figurino, cenário, eles arrasam, né? Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Mega produção do Dance em Brasil. Esse programa que é um sucesso aqui na Record. Apresentado pela nossa rainha, a Xuxa. Um beijão, Xuxa. Nós te amamos. Nossa, me fala, como que é isso? Como que foi essa experiência? Nossa, o que é? Quando me convidaram pra participar, eu falei que legal, vou dançar. Eu não dançava há mais de 20 anos, né? 20 anos sem dançar. Eu machuquei o pé, lesionei o ligamento, e aí tive fase de recuperação, e achei que nunca mais fosse voltar. Então, quando me convidaram, foi uma alegria, mas ao mesmo tempo um medo, porque você já viu aquele palco? Você já viu aquela arena? É uma coisa imensa. Espetáculo. E aí tem juiz, né? Tem público votando, nota, crítica. E realmente o processo foi muito intenso. Foram três meses de ensaios diários. Muito relação. Pendeu quatro quilos. Quatro quilos a menos, gente. Mas foi uma delícia. Adiei, adiei. Porque você ia casar... Eu ia casar no final do programa. Tava tudo planejado já, no início de abril. E aí eu falei, não, não dá. Não dá, porque eu quero me dedicar 100% ao casamento, curtir a fase de noiva, né? De preparação e tudo. E aí eu falei, não, vou fazer a coisa direito. Quero me dedicar ao dancing. E agora a gente se casa em setembro. Em setembro. Quanto ano você tem de carreira? Ah, eu comecei em 92 na televisão, mas antes já fazia show cantando. Criança, fazia desfiles comerciais. Então, assim, são muitos anos, né? Mais de 20... Mais de 20 anos de carreira, gente. Mais de 20 anos. Essa mulher é um sucesso. Essa prima minha aqui é um sucesso. Entendeu? Obrigada.